Olha, no sábado é a vez do Confiança testar um novo elenco, viu? O jogo Amistoso será contra o CSA de Alagoas às 7 horas da noite no Batistão. Primeira oportunidade para a torcida ver o novo Dragão em campo e a expectativa está lá em cima. Depois de um mês de pré-temporada, o Confiança faz o primeiro teste antes do estadual neste sábado no Amistoso contra o CSA de Alagoas no Batistão. A oportunidade da torcida ver de perto o novo time para a disputa do Campeonato Sergipano. Entre os novatos, um velho conhecido, o meio campo Rafael Vila, ex-Sergipe. Ansiedade é imensa, né? É mais a gente deixar a ansiedade de lado, pensar nesse Amistoso, estrear bem, para deixar uma referência aos torcedores para começar o campeonato. Outra novidade é o atacante Rony, de 25 anos, que estava no Marcílio Dias de Santa Catarina. Ele quer aproveitar os amistosos para convencer o comandante. É para ele ver o elenco, acho que a gente veio de pré-temporada, então é sempre importante fazer esses amistosos antes do campeonato que o grupo vai se adaptando, vai melhorando para chegar bem dia 16. O técnico Leandro Sena vai aproveitar o amistoso para avaliar o que foi trabalhado até o momento. Espero ver um pouco de entrosamento já, assimilação de ideias da nossa equipe para esse grande amistoso. O torcedor já pode adquirir o ingresso de forma antecipada em três locais de venda. Os ingressos já estão vendidos desde a segunda-feira, no Shopping do Dragão, aqui mesmo no Sabino Ribeiro e também no Clube dos Sonáticos. Os valores são de R$ 40,00 as cadeiras e R$ 20,00 as equibancadas. Os sócios terão as vantagens, quem for sócio máster terá aquela vantagem do campeonato serpano, o sócio prêmio também, como todos os sócios, igual o campeonato serpano terá também essas vantagens no Amistoso. Então está feito aí o convite para você, viu? Confiança e CSA de Alagoas, sábado às 7 horas da noite, no Batistão, agora é com a torcida, viu?